Curiosidades sobre o Jacupemba 1. A Jacupemba é uma ave da família Cracidae, com o nome científico de Penélope superciliaris. 2. Ela pode ser encontrada desde o estado do Amazonas até o Rio Grande do Sul, e alguns indivíduos podem ser vistos no Paraguai. 3. Ela é um dos poucos membros da família Cracidae que ainda sobrevive em pequenos remanescentes florestais de baixa altitude, onde desempenha um importante papel de dispersão de sementes. 4. A Jacupemba é uma ave frugívora, embora se alimente também de flores, folhas e alguns invertebrados. 5. A preferência de frutos são aqueles que têm coloração preta ou vermelha, como o café maduro, por exemplo. 6. Ela é monogâmica e o casal constrói o ninho através de cipós e folhas secas pisoteadas. 7. O período de reprodução acontece nos meses de outubro a março. 8. A fêmea fará a postura de três grandes ovos de coloração branca. 9. O período de incubação é de 28 dias e assim que nasce o filhote ficará alguns dias com os pais. 10. Suas sementes são dispersas principalmente por aves, que se alimentam dos frutos e eliminam as sementes em outros locais, contribuindo para a dispersão da espécie. 11. A Jacupemba pode medir até 55 centímetros de comprimento e pesar 850 gramas. 12. A plumagem é uniforme e escura, em geral de cor preta ou chumbo e com um aspecto escamado de branco. 13. A cauda é longa e arredondada, bem como as asas. 14. O pescoço é longo e a cabeça é pequena. 15. Ela tem uma característica bastante marcante, pois possui uma pele pendente sob o pescoço de cor vermelha, mais destacada no macho, topete rudimentar, e os olhos e os pés são vermelhos. Sobrancelha cinza claro ou parda. 16. Vive em pequenos grupos familiares de 3 a 5 indivíduos. 17. O jacupemba pode ser reproduzido em cativeiro, o que facilita os programas de repovoamento. 18. De modo geral seu habitat é em matas, cerrados, capoeira e caatingas. Se gostou do vídeo deixe seu like e inscreva-se no canal, e até o próximo vídeo!